E a nossa equipe esteve no local nesta manhã, mas teve que ficar distante dos barracos de onde a polícia fazia a retirada dos ocupantes. 325 policiais, além de agentes da prefeitura, participaram dessa ação de retirada das cerca de 200 famílias. Há vários caminhões aqui nas mediações, também corpo de bombeiros, policiais militares conversam com moradores logo ali à frente. O que acontece é que eles bloquearam pelo menos dois acessos às ocupações e colocaram fogo em pedaços de madeira e pneus. A informação é de que nem moradores que estão fora do aglomerado, fora do acampamento, podem entrar. Os móveis estão lá dentro, meu centro está lá dentro, documentação lá dentro, se quer deixar a gente entrar e pegar. Tem criança lá dentro também, eles não querem deixar a gente pegar o leite para dar aos meninos e estão prendendo a gente fora aqui. A gente sabia que tinha que desocupar, isso aí foi falado, né? Só que a maioria das pessoas não tem para onde ir nem levar as coisas. Aos poucos, os moradores começaram a retirar móveis e utensílios dos barracos. Também carregaram telhas usadas nas construções. O terreno ocupado é da prefeitura e deve ser utilizado para a instalação de um parque e também de uma unidade municipal de ensino infantil. O mandado da justiça para reintegração de posse foi expedido na última quinta-feira. Segundo a PM, após a saída das famílias, os barracos serão derrubados. 25 famílias saíram espontaneamente e as que ainda não saíram, a prefeitura já disponibilizou uma equipe para transportar os móveis para onde elas quiserem. E se não tiver um local para fazer essa acomodação dos móveis, a prefeitura mesmo vai levar para um abrigo e essa pessoa, posteriormente, vai procurar um ponto para mudar ou, se não, a outra locação. De acordo com a Defesa Civil, a reintegração de posse foi concluída. 126 pessoas foram para casas de familiares ou local de origem e três para abrigos. As construções e barracos foram derrubados. As construções e barracias foram derrubados. As construções e barracias foram derrubados.